Qual a diferença entre tartarato de metoprolol e sucinato de metoprolol? Esses medicamentos são muito parecidos, mas existem sim algumas diferenças entre eles e é muito importante o farmacêutico saber. Bora lá comigo então descobrir quais as diferenças entre esse medicamento? O tartarato de metoprolol tem a liberação regular, diferente do sucinato que tem a liberação prolongada. Aqui também no tartarato de metoprolol ele atinge a concentração máxima a cerca de 2 horas após a administração. Já que no caso do sucinato é em torno de 6 a 12 horas após a administração. Agora a pergunta que não quer calar. Esses medicamentos, eles são intercambiáveis?